Para quem está acompanhando meu canal há um tempo, sabe que já falei respeito algumas vezes do Haluka e também da Kini-chan. E os vídeos a respeito dos dois são totalmente distintos. No caso do Haluka foi sobre as perseguições que ele sofre pelas pessoas que são haters do canal dele. E tentam de todas as formas destruir a sua imagem aqui na internet. E o pior é que não tem motivo nenhum para isso. Não é de hoje que ele sofre isso e tenta sempre combater essas pessoas. Mas infelizmente muita gente desde o começo do TikTok do Haluka fazem perseguições e tacam muito hate nele nas redes sociais. Ele sofre muita descriminalização, muito pelo fato do pessoal querer julgar o seu gênero sexual. Isso é totalmente diferente e não cabe a nenhum de nós se trometermos nesse assunto. Que é de cunho pessoal exclusivamente dele. E eu falei disso em alguns vídeos e se for preciso eu volto a fazer de novo. Porque esse tipo de atitudes são atitudes nojentas que essas pessoas tem contra ele. E sem necessidade nenhuma. E sobre a Kine-chan, foi vídeos que eu comentava e dava a minha opinião sobre algumas coisas que realmente ela fez. Como ter feito aquele chip cestuoso e ter sexualizado uma personagem menor de idade. Eu sei que ela demonstrou não gostar muito da minha pessoa. Como esse comentário que ela postou lá no Twitter me tratou de um jeito bem irônico e sarcástico. E eu sinceramente não ligo muito pra isso. Pois eu sei que pelo fato do meu canal ser um canal de opinião, é normal ter pessoas que vão ter pensamentos assim sobre mim. Que talvez não vão gostar da minha opinião e eu entendo isso perfeitamente. Só que quando você está sendo julgado por algo que praticamente todo mundo tem a mesma opinião e te criticam sobre isso. E você vai lá e ignora, ainda mais querendo achar que está certo. E nos vídeos que eu falei respeito de você. Embora você tenha feito essas coisas que eu acho totalmente errado, mesmo sendo fictício. Que pra mim ainda assim é errado. Sexualizar a menor de idade, fazer chip com pai ou filha, sendo desenho não, é errado. Só que eu vi que você se desculpou por isso e a gente espera que você não cometa mais esses erros novamente. Só que o foco do vídeo de hoje é um assunto diferente. Que envolve tanto a Kine-chan como também o Haluka. Seguinte, todos nós sabemos que o TikTok do Haluka é fazer aquelas danças dele vestido de menina e beleza, só isso. O máximo que ele faz é colocar aquelas saias que as gorias das escolas japonesas usam. E isso é óbvio que vai atrair um público mais masculino. Porém, só isso dele fazer essas coisas, muita gente já começa a criticar o Haluka. Só que tem pessoas que estavam falando que o Haluka também sexualiza personagens menores. Estavam comparando ele com a Kine-chan. Ele postou lá no seu Twitter, falando a respeito disso, que tem muita gente que fica comparando seus vídeos com os vídeos da Kine-chan. Sendo que, como ele mesmo disse, o conteúdo da Kine-chan, além de ser bem mais apelativo, ela produz conteúdos adultos. Algo totalmente contra o que o Haluka faz. E os haters do Haluka estão completamente loucos com essas acusações que não tem sentido nenhum. Qualquer coisa que eles veem a respeito do Haluka, eles vão lá e sem fundamento nenhum, começam a atacar o cara. Isso já passou dos limites e é totalmente ridículo o que essas pessoas fazem. Ainda mais de comparar conteúdos totalmente distintos uns dos outros. O conteúdo da Kine-chan, eu acho que eu não preciso detalhar pra vocês como que é o conteúdo dela. Como eu já disse no meu vídeo anterior, eu não tenho nada contra esse tipo de conteúdo. Mas essa comparação foi algo totalmente ridículo. Se você não gosta de tal oferecedor, é só você parar de seguir ele e pronto, acabou. Agora sempre ficar de implicância o tempo todo e ainda querer fazer de tudo para destruir a imagem dessa pessoa na internet? Não tem sentido e não tem motivo nenhum pra isso. A única coisa que eu falo pra Haluka é o que eu falei pra ele há um tempo atrás. O jeito é ignorar essas pessoas. Não tem mais do que você fazer. Se você querer sempre debater com eles, eles vão sempre se sentir poderosos e mais corajados para querer continuar implicando contigo. O jeito é esse, ignorar. E continuar fazendo o seu trabalho. Eu sei que é difícil, afinal, viver na internet hoje em dia é muito tenso. A gente se depara com vários tipos de comentários, que é complicado às vezes de você ignorar aquilo. Ainda mais quando falam em verdades ao seu respeito. E é normal do influenciador querer se defender daquilo. Às vezes é obrigado até você se defender daquilo. Porque você pode ser cancelado na internet e isso pode prejudicar por causa de uma mentira. Nesse ponto eu entendo completamente o Haluka. Afinal, estão acusando ele de algo que ele não pratica no seu TikTok. E sim de coisas que as pessoas querem colocar na cabeça do público para tentar cancelar ele mais uma vez. Sendo que o conteúdo dele é muito diferente da Kinechan. A Kinechan, ela posta conteúdos adultos e posta vários vídeos bem apelativos no seu TikTok. E sinceramente, cara, eu não vou nem mais dar detalhes a respeito do conteúdo da Kinechan. Eu vou falar mais dela aqui nesse vídeo. Porque se ela estiver vendo, provavelmente ela vai falar que eu quero ter um romance com ela. Mas é isso. O vídeo de hoje, ele foi esse. Eu queria apenas comentar um pouco a respeito dessa comparação que o pessoal estava fazendo do conteúdo do Haluka com a Kinechan. Enfim, obrigado a todos que ficaram até o final desse vídeo. Quero novamente agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Pois como eu já disse várias vezes, eu acho que esse é o quarto vídeo que eu falo isso. Estou muito perto de pegar o Senká e eu não vejo a hora disso acontecer. Então se inscreve no meu canal se você não for inscrito. Ativa o sininho e deixa seus comentários aí também no vídeo que eu vou estar dando uma olhada. Enfim, obrigado e abraço.